O Novo Testamento é uma cultura religiosa completamente dependente da interpretação que ele mesmo faz da Bíblia Hebraica, ou como os cristãos chamam do Antigo Testamento. Em 1947, pastores beduínos, procurando suas cabras perdidas, casualmente encontraram nas cavernas do Deserto do Mar Morto, em Cunhã, uma biblioteca judaica de uma comunidade religiosa que viveu na região entre o século II a.C. até por volta do ano 70 d.C. Alguns estudiosos os associam com os essênios. Entre os diversos livros preservados pelas condições do deserto, dentro de potes de barro, encontram-se praticamente todos os livros da Bíblia Hebraica, exceto Esther e Neemias. O achado sem precedentes respondeu a velha crítica de que o Antigo Testamento poderia ter sido mudado ao longo dos séculos, pois os manuscritos do Mar Morto eram pelo menos 500 anos mais antigos do que qualquer cópia antiga dos escritos hebraicos, e podem ser conferidos por qualquer pessoa que visite o Museu da Bíblia em Jerusalém. Mais do que comprovar a confiabilidade na transmissão do texto antigo, os manuscritos do Mar Morto provam que a Bíblia que Jesus lia era igual à nossa. Uma vez que nos episódios anteriores conhecemos o Jesus histórico e a maneira como os evangelhos foram compostos, antes de avançar em nossa série, é necessário conhecer o mínimo sobre o Novo Testamento, uma de nossas fontes de pesquisa na série que se desenrolará. Por isso, neste episódio, você vai conhecer como a produção apostólica foi copiada e transmitida até nós. Assista também na série anterior o vídeo como foi produzido o Antigo Testamento, ou a Bíblia Hebraica. Esta é uma breve introdução sobre como os cristãos continuaram a cultura de textos religiosos, mas para saber de verdade sobre a história do texto do Novo Testamento, você tem que ler por você mesmo. Então, inicie lendo o livro de Stephen M. Miller e Robert Huber, A Bíblia e Sua História, o Surgimento e o Impacto da Bíblia, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, e da mesma editora, que aliás produz as Bíblias aqui do Brasil, leia a origem e transmissão do texto do Antigo Testamento de Wilson Parosky. O vídeo a seguir é baseado principalmente na obra do Dr. Parosky, um especialista no texto do Novo Testamento, e advirto que este é um tema denso, mas poderá ajudá-lo a ter uma compreensão real de como a Bíblia chegou até nós. Bem-vindo ao Observatório 7, sempre propondo o diálogo de sete temas. Se gostar, curta e se inscreva, examine abaixo do título nossa bibliografia, e lembre que as imagens são meramente ilustrativas, exceto quando legendadas. No início, a igreja, dividida geograficamente, foi pastoreada pelos apóstolos através de cartas, que, somadas aos evangelhos, produziram o Novo Testamento. Estas cartas e evangelhos eram imediatamente copiadas e enviadas para serem lidas publicamente em todas as comunidades cristas. Todos os manuscritos que temos são cópias. Os originais do próprio autor, que chamamos de autógrafos, obviamente não existem, pois é impossível que algo tão manuseado e copiado tenha se preservado por dois mil anos. A segurança do texto bíblico ser preservado nunca foi preservar o autógrafo, que, se existisse, seria igualmente questionado. A segurança foi ter o maior número de cópias possíveis, que, quando comparadas, mais de 2.700 só do Novo Testamento, testemunham que o mesmo texto chegou até nós, e caso qualquer uma destas cópias fosse destruída, a concordância das demais cópias nos permitiria reconstruir o texto inteiramente e infinitamente. A partir do segundo século, pequenas academias de educação cristã, explorando esta literatura, começou a se desenvolver ao redor de cristãos com maior formação cultural, como Valentino, Justino e Clemente. No terceiro século, Origines fundou a primeira biblioteca cristã, que temos notícia, em Cesareia. Inúmeras cópias da Bíblia e de textos da Patrística existiam ali até este lugar ser destruído pelos árabes no sétimo século. O exemplo da Biblioteca de Cesareia foi seguido, produzindo cópias em outros centros cristãos, até que as guerras medievais isolaram este ofício e atividade aos monastérios. Os manuscritos do Novo Testamento chegaram até nós em dois formatos, o Rolo e o Códice, que foi o ancestral dos nossos livros. No início, o texto era escrito em letras maiúsculas, chamado Uncial. E apesar da beleza, era um texto difícil de ser lido, que dava muito trabalho para entender onde começava e onde terminava. Entre o oitavo e nono século, surgiu o texto com letras minúsculas, o que facilitou a compreensão e diminuiu o volume de texto, parateando a produção. A tradição diz que a pontuação dos textos gregos começou com Aristófanes, o líder em 250 d.C. da Biblioteca de Alexandria. E mesmo os antigos manuscritos do Novo Testamento já apresentam abreviações, contrações e símbolos. Os textos do Novo Testamento já tinham, desde o segundo século, o uso de prólogos, que eram notas dos copistas contando a história do livro, do autor e do conteúdo. Assim como os colofões, termos usado para notas finais do texto, que indicavam o lugar e data que a obra foi copiada, e até advertências contra a infidelidade nas cópias, como o texto de Apocalipse 22, 18 a 19 sugere. O texto sempre passou por correções na ortografia das cópias e pode-se ver isso em vários manuscritos da Bíblia, tanto nos pontos e sinais que demarcam esta atividade cuidadosa dos copistas de modo a preservar o texto. Outro detalhe interessante dos manuscritos eram as esticometrias, que no final de diversas obras indicavam o número de linhas e estimativas de sílabas, o que permitia três coisas. Primeiro, calcular o tamanho da obra, dificultando a mutilação dela. Segundo, calcular o trabalho do escribra para poder pagá-lo conforme o valor justo. E terceiro, proteger o texto de interpolações, ou seja, de acréscimos de novo conteúdo. A atual divisão de capítulos que usamos hoje, com mínima variação em Bíblias católicas e protestantes, foi feita por Stephen Longton, da Universidade de Paris entre 1204 e 1206, que depois se tornou arcebispo da Cantuária na Inglaterra e por Roberto Stefano, também em Paris, em 1555. A datação dos manuscritos mais antigos é feita por Carbono XIV, mas o problema dessa técnica é que, neste caso, estamos datando o material no qual o manuscrito foi inscrito. E isso pode implicar que o material, como um pergaminho, é mais antigo que a produção do que foi escrito nele. Por isso, usamos outras técnicas conhecidas como a paleografia, que consiste num especialista em grego ou hebraico avaliar a ortografia estilo da letra de acordo com a época que era usada. Por exemplo, em português, um texto onde farmácia é escrito com PH é, logicamente, mais antigo que um texto português onde se escreve farmácia com F. Este tipo de evolução gráfica também ocorre nas línguas bíblicas, tanto no hebraico quanto no grego. Línguas evoluem. E no processo de tradução, o tradutor tem que interpretar não apenas os termos, mas a pronúncia e até as letras. Devemos mencionar também que, na variedade de manuscritos, além das milhares de cópias em línguas original dos textos, já encontramos na antiguidade versões latina, siríaca, copta e muitas outras. Este material também é profundamente importante para compreender a história da transmissão do texto bíblico. Outra fonte são textos de uso litúrgico e ainda uma outra fonte importante é a citação dos versos bíblicos na patrística ou nos escritos dos primeiros teólogos, dos quais temos boa parte do Novo Testamento citado. Iniciando com escritores da imediata era após os apóstolos até o quarto século. Mas nós vamos nos deter nas famílias de manuscritos do próprio texto bíblico grego do Novo Testamento. O material de transmissão textual era principalmente o papiro no mundo romano e por isso supõe-se que os autores do Novo Testamento escreveram em papiro os originais. O papiro foi usado até o sétimo século, quando os árabes invadiram o Egito e interromperam a exportação e só na Idade Média o papel entraria em cena. O papiro era extremamente frágil à humidade, por isso mal chegaram a 2% das cópias de manuscritos que temos do Novo Testamento, embora seja muito importante porque estas são as cópias mais antigas. Entre as famílias de manuscritos gregos, a primeira divisão são os textos em papiro, onde encontramos, por exemplo, o papiro de Chesterbate. Primeiro, uma grande descoberta adquirida no Egito em 1930 e que contém os quatro evangelhos e o livro de Atos, expostos na biblioteca de Chesterbate de Dublin, na Irlanda. O papiro de Chesterbate II já tem as cartas paulinas, inclusive o livro de Hebreus, e é datado do ano 200 d.C., estando em ótimo estado e muito completo. O papiro de Chesterbate III contém o livro de Apocalipse. O papiro de Rylands 457, exposto na biblioteca de John Rylands, é um fragmento do Evangelho de João, não mais velho do que 125 d.C., portanto, um dos fragmentos mais antigos do Novo Testamento e que já abordamos no vídeo anterior. Este material é tão incrível que está, no máximo, 35 anos separado do autógrafo escrito pelo próprio discípulo João. Ou seja, as testemunhas oculares que conheceram o autor podem ter manuseado este documento ou sua fonte de cópia. Podemos citar ainda outros papiros importantes com o conteúdo do Novo Testamento e evangelhos como os papiros de Bodmer, expostos na biblioteca de mesmo nome, em Genebra, na Suíça. Ou os papiros de Oxirico, provenientes do Egito, expostos no Museu de Oxford. Note que manuscritos em papiro, em geral, são achados no Egito, porque o Egito é o lugar onde o clima seco ainda deu chances do papiro ser preservado por tanto tempo. O Egito, desde o início, sempre teve muitas comunidades judaicas e cristãs e os textos do mundo inteiro passaram por Alexandria, o grande centro cultural daquela época. Já o pergaminho, feito de couro de animais e disposto em rolos, era mais durável e, justamente por isso, o encontramos mais facilmente. Ele corresponde a importantes famílias textuais encontradas principalmente a partir do quarto século, onde encontramos 75% dos manuscritos gregos que veremos a seguir. Mas antes, devemos mencionar a chegada do papel, que substituiu os pergaminhos e papiros. Eles compõem 23% das cópias do Novo Testamento e vão do século XIII, na Idade Média, até o século XIX, quando a imprensa substituiu de vez os manuscritos. Voltando aos pergaminhos, uma ovelha produzia material para apenas umas quatro folhas de couro para material escrito, o que significa que, para produzir uma Bíblia, às vezes era requerido um rebanho inteiro de centenas de animais, o que deixava os custos elevadíssimos. Só para ter uma ideia, o imperador Constantino encomendou a Eusébio de Cesareia a cópia de 50 Bíblias para as igrejas de Constantinopla, o que pode ter significado 10 mil ovelhas para fabricar os rolos num trabalho que envolveu muitos copistas e deve ter levado muitos anos. Os manuscritos do grupo, chamados Minúsculos, são mais jovens, feitos a partir da reforma da escrita com letras minúsculas e temos cópias desde o nono século. Já a família dos manuscritos, chamados Maiúsculos, é a mais antiga família entre os pergaminhos e surge principalmente depois do quarto século, quando os papiros caem em desuso. Entre eles, podemos citar o Códice Efraimita do quinto século, preservado na Biblioteca Nacional de Paris, o Códice de Besa, um manuscrito bilingue do Novo Testamento do final do quinto século, que estava no mosteiro de Santo Irineu, em Lyon, até 1562, quando foi capturado pelos huguenotes e entregue a Teodoro de Besa, discípulo de Calvino, que doou a Biblioteca de Cambridge, na Inglaterra, onde está desde então. Semelhante a este, também é o Códice Claro Montano, que também esteve em propriedade de Besa e hoje está na Biblioteca Nacional de Paris. O Códice Laudiano tem o texto grego paralelo à sua versão em latim. Ele foi escrito na Sardenha, no final do sexto século, de onde foi levado para o norte da Inglaterra e foi propriedade do famoso venerável Beda, depois doado a Bonifácio, o missionário que converteu os germânicos, e entregou o texto aos primeiros cristãos da Alemanha, onde o manuscrito ficou até 1631 no mosteiro, quando os saques e guerras devastaram tudo e ele foi salvo e levado para a Biblioteca de Oxford, onde está até hoje. Em Cambridge, na Inglaterra, temos ainda o Códice Augiense, que tem uma nota final descrevendo que ele foi corrigido na famosa Biblioteca Cristã de Cesareia, que já mencionamos ter existido no terceiro século. Mas depois do texto passar pela Grécia, onde este ótimo manuscrito foi fragmentado, hoje porções dele estão em bibliotecas e museus de lugares como Grécia, Paris, São Petersburgo, Moscou, Kiev e Torino. O Códice Régio é outro manuscrito importante e está na Biblioteca Nacional de Paris, sendo datado do oitavo século. Originou-se no Egito, de onde foi copiado de algo ainda mais antigo, provavelmente um ancestral comum, com o Códice Sinaítico e Vaticano. O Códice Coridete é do décimo século, composto no Sinai, e viajou pela Rússia até chegar na Geórgia, onde está até hoje. O Códice Zacchintino é do oitavo século e um dos mais antigos, a trazer um comentário à margem, trazendo textos de Orígenes e Crisóstomo e vários outros pais da igreja. O Códice Petropolitano, junto com o Códice Chipreano, pertence ao nono século e trazem os textos do relato do anjo do tanque de Betesda e da mulher adúltera de João VIII, marcados com um asterisco, um sinal usado pelos escribas para marcar textos que eles suspeitavam de sua originalidade. O Petropolitano está na Biblioteca Nacional de São Petersburgo. O Códice Alexandrino contém boa parte do Antigo Testamento e do Novo. O Códice Alexandrino contém boa parte do Antigo Testamento e do Novo. Mais a Epístola de Clemente de Roma. Ele data do início do quinto século. Talvez este tenha sido um manuscrito produzido por uma mulher, se bem que a análise do texto indica que três pessoas trabalharam nele e produziram uma escrita graciosa, onde encontramos a melhor cópia do Apocalipse que nós dispomos. Conforme uma tradição árabe confirmada por Cirilo de Alexandria, uma mártir cristã chamada Tecla, uma rica senhora egípcia, teria produzido o Códice Alexandrino logo após o Conselho de Nicéia. Entretanto, os eruditos modernos consideram que esta história não pode ser fidedigna, pois além da origem obscura, a parte final do Códice Alexandrino já se havia perdido antes de Cirilo e temos presença de materiais de Atanásio e de Eusébio, que são escritores que morreram no final do quarto século, o que jogaria o Códice Alexandrino para o início do quinto século. O Códice Vaticano, junto com o Códice Sinaítico, que falaremos a seguir, são datados do início do quarto século, parece ter a mesma origem regional no Sinai, ou talvez no Egito, devido aos termos copta dentro dele e alguns acreditam que os dois podem ter sido parte das 50 cópias encomendadas pelo Imperador Constantino para as igrejas de Constantinopla. O Códice Vaticano é um texto de rara beleza com letras pequenas de muita qualidade. Como sua tinta foi desbotada com o tempo, por volta do século X ou XI, um copista tentou salvar o texto e recobriu as palavras com uma nova camada de tinta. Esse escriba fez um tipo de correção, deixando intactas, sem camada adicional de tinta, as letras que ele julgou terem erros de cópia. O Códice Vaticano chegou à Biblioteca do Vaticano antes de 1445, data quando ele aparece pela primeira vez nos registros do acervo. Eruditos e historiadores acreditam que ele foi trazido de Constantinopla em 1438 por ocasião do concílio ecumênico de Ferrara e Florença. Assim, apesar do nome dele em referência ao lugar onde ele está guardado hoje, com absoluta certeza ele não se originou em Roma, mas também esteve na França por seis anos, levado por Napoleão quando este derrubou o Papa em 1798. Depois que voltou ao Vaticano, a Igreja Católica dificultou o acesso a ele por muito tempo. E talvez isso tenha dado origem às lendas urbanas de que a Igreja Católica escondia a verdade sobre os originais da Bíblia, o que é facilmente desmentido porque, além de termos milhares de cópias em outros lugares e países do mundo, fora do acesso católico romano, como já vimos, o Códice Vaticano foi publicado em 1822, tendo várias reimpressões e revisões subsequentes. Em 1890, acabou qualquer mistério e dúvida, pois Cosa Luzi publicou todo o Códice Vaticano fotografando-o e dispondo a qualquer um. Hoje, estes materiais e tantos outros manuscritos bíblicos foram, inclusive, digitalizados e estão por aí no mundo virtual. Qualquer pessoa pode examinar e traduzir por si mesma. Qualquer pessoa pode comparar as milhares de cópias distribuídas pelo mundo. Não há qualquer conspiração quanto às traduções de textos hebraicos ou gregos. Especialistas diferentes do mundo inteiro trabalham com esses materiais e a comprovação por pares é estabelecida. O Códice Vaticano é considerado um dos mais importantes porque, apesar de incompleto, já que se perderam alguns trechos de hebreus, algumas cartas paulinas e alguns trechos do Apocalipse, ainda assim, é o manuscrito com o menor número de erros de copistas. E, junto com o Códice Sinaítico, é considerado pelos especialistas como o tipo de Bíblia que já circulava no final do segundo milênio. Sabemos disso porque o Códice Sinaítico tem enorme correspondência textual com os textos em papiro, que são as cópias mais antigas de trechos bíblicos que dispomos e se reporta até o segundo século. A seguir, o mais importante de todos os códices, por ser o mais completo deles e um dos mais antigos, é o Códice Sinaítico, achado perto do Monte Sinai, possivelmente composto no Egito e hoje exposto no Museu Britânico de Londres. É um texto de ótima qualidade, contendo quase todo o Antigo Testamento e o único com todo o Novo Testamento completo. Ele data da primeira metade do quarto século. O interessante dele é que, dada a sua antiguidade, notamos nele a ausência da doxologia do Pai Nosso, de Mateus 6, 13, a ausência da perícope da mulher adúltera, de João 7, 53 a 8, 11, e do final de Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 9. Por que estes textos não estão neste manuscrito tão antigo? Este tema, as interpolações e as variantes textuais, bem como os problemas de tradução, precisam ser abordados em outro vídeo, porque aqui não há espaço para tudo isso. A ordem dos livros do Novo Testamento no Códice Sinaítico é os Evangelhos, as Epístolas Paulinas, incluindo Hebreus, o Livro de Atos, a seguir as demais Epístolas e o Apocalipse. O interessante é que, após o conjunto do Cânon do Novo Testamento, ele ainda traz alguns livros que foram muito apreciados pela Igreja Primitiva, que são a Epístola de Barnabé e boa parte do Pastor de Hermas. Por que estes livros não estão na nossa Bíblia? Isso nós também abordaremos em vídeos futuros. Pelo estilo das caligrafias do Códice Sinaítico, sabemos que três escribas diferentes trabalharam nele e vários outros atuaram na conferência e correção, pois deixaram seus próprios sinais. Seu descobridor foi o alemão Constantin von Tischendorf, professor da Universidade de Leipzig. Em 1844, ele viajou ao Oriente Médio para procurar manuscritos e ao visitar o Mosteiro de Santa Catarina, construído no VI século, perto do Monte Sinai, Tischendorf se deparou com cestos de lixo repletos de folhas de pergaminhos da Septuaginta, sendo queimados para aquecer os monges que passavam frio. Os monges perceberam seu entusiasmo e, desconfiando que havia algo especial no que eles estavam destruindo de forma ignorante, permitiram o alemão ficar com apenas 43 folhas. Ele as levou para a Universidade de Leipzig, onde elas permanecem até hoje. O professor retornou ao Sinai em 1843 na esperança de recuperar outras partes, mas não achou. Seis anos depois, ele insistiu e voltou uma terceira vez, agora patrocinado e apoiado pelo czar da Rússia, Alexandre II, um fervoroso patrono da Igreja Ortodoxa. E então, quando Tisendorf já estava desistindo, no último dia, um monge o levou à sua cela, onde ele encontrou, embrulhado num pano vermelho, as 347 folhas restantes do códice bíblico mais valioso do mundo. A seguir, passaram-se meses de diplomacia, negociações, permissões e angústia, até que os manuscritos foram doados ao czar russo e publicados em Leipzig, na Alemanha, em 1862. O manuscrito foi para a Rússia, onde ficou protegido por 70 anos, até que a Revolução Comunista depôs a monarquia russa e o governo soviético, simpatizante do ateísmo, viu a oportunidade de ganhar dinheiro e vendeu o documento por 100 mil libras esterlinas ao Museu Britânico de Londres, para onde ele foi levado em 1933. Em 1975, ocorreu o último capítulo desta incrível história, quando um recesso numa das paredes do mosteiro de Santa Catarina revelou obras de arte e mais de mil manuscritos, entre os quais estavam mais 12 folhas do Códice Sinaítico, hoje sob responsabilidade do Museu da Biblioteca Nacional de Atenas. Além desta história incrível que nos mostra como foi praticamente milagrosa a preservação de documentos tão antigos, que comprovam a integridade da transmissão do texto bíblico, citaremos um último Códice que nos conta algumas histórias de como foi difícil a preservação de tais documentos. O Códice Washingtoniano foi adquirido no Egito em 1906 por Charles Freer de Detroit. Ele consiste em um dos códices mais importantes dos manuscritos maiúsculos descobertos no século XX. Contém os quatro evangelhos e foi composto na virada do quarto para quinto século, exceto os primeiros cinco capítulos de São João, que são do sétimo século. Isso por si só já nos conta uma história sobre o esforço imenso para conservar os manuscritos tanto quanto se podia. Possivelmente, os primeiros cinco capítulos de João foram perdidos por deterioração e então copistas de dois séculos depois incluíram os capítulos perdidos recopiados, já que outras cópias eram fartamente conhecidas com este trecho e o resto do material conseguiu ser preservado até hoje, sendo encontrado atualmente no Museu Freer da instituição smithsoniana em Washington, nos Estados Unidos. Este importante manuscrito antigo nos conta ainda uma segunda história sobre o processo de preservação e transmissão do texto bíblico. Conforme os textos do Novo Testamento foram sendo levados por cristãos primitivos a todo mundo e copiados em determinadas geografias, em especial em três grandes centros cristãos do passado, a saber Constantinopla, Alexandria e Roma, os textos copiados nestes lugares ganharam um tipo de sotaque destes locais que podemos perceber nas palavras como foram copiadas no texto. Chamamos estes três, digamos assim, sotaques literários de tipos textuais, sendo eles o Alexandrino, considerado o melhor de todos, mais fiel ao grego original, sendo um texto mais breve e austero, o texto ocidental, característico de Roma e um pouco mais longo nas construções das frases e o texto bizantino, onde temos 85% de nossas cópias surgindo mais tardiamente a partir do quarto século, principalmente usado pelos pais capadócios. É neste ponto que voltamos ao Códice de Washington, pois ele tem uma estranha característica reunindo tipos textuais diferentes como o estilo Alexandrino e o estilo bizantino no mesmo conjunto. O que isso quer dizer e que história nos conta? Em 303 depois de Cristo, o imperador Diocleciano estava perseguindo os cristãos de maneira tenaz e por pouco a Bíblia não sumiu do mapa completamente. Henry Sanders que publicou o Códice de Washington teoriza que este material foi construído a partir de cópias sobreviventes num esforço desesperado de tentar remontar e preservar aquilo que vinha sendo sistematicamente destruído por Roma no seu ódio contra os cristãos. Particularmente, acho essa história muito emocionante, pois mostra a angústia e o esforço daqueles que pagaram com a própria vida para que nós pudéssemos ter o Novo Testamento e por outro lado implica o porquê tantas cópias antigas anteriores ao quarto século simplesmente desapareceram. Às vezes é fácil simplesmente criticar o texto bíblico quando na verdade não se conhece a incrível história que está por trás da transmissão deste material. Mas o que queremos dizer com traduções, versões, interpolações e como explicar os textos como o final de Marcos e o relato da mulher adulta que não estavam em alguns manuscritos mais antigos? Isso é assunto para os próximos vídeos, então não perca o resto da série, pois esta é só uma introdução para entender nossas fontes antes de entrarmos propriamente na vida de Jesus e no que acontecia no resto do mundo e na história paralelo a estes momentos. de Jesus. Música 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 A CIDADE NO BRASIL